Sabit, bom dia. Bom dia. Parabéns pelo gol com a camisa do Botafogo. A Confederação Brasileira de Futebol colocou no site que foi o primeiro gol ganês no futebol brasileiro na Série B. Queria que você falasse dessa situação, falasse disso, e também falasse da emoção de ter feito o gol com a camisa do Tricolor. Você ficou bastante emocionado também. Bom dia. Muito obrigado pela felicidade. Eu estou sendo o primeiro ganês para marcar o primeiro gol aqui no Brasil, na Série B. Estou muito orgulhoso de fazer isso, de representar o meu país e de marcar a bandeira do meu país aqui no Brasil. Eu queria saber o seu processo de adaptação ao Brasil, à cidade e também com os seus companheiros, questão de língua e de cultura. Claro que a adaptação foi um grande para mim, porque estava na África, África e Europa e agora na Sudamérica. É que como todos têm sua cultura diferente e a maneira de ser é diferente. Então, eu cheguei aqui e tento adaptar e, por a ajuda do clube e dos companheiros, eu acho que estou adaptando bem, porque tenho uns companheiros maravilhosos que me ajudam bastante para adaptar. Então, por isso, eu não tenho problema com a adaptação. Sabit, bom dia. Sobre a sua família. A saudade pela distância, você conversou com a família depois do gol, da experiência aqui no Brasil? Bom dia. Eu saí da casa quando tinha 18 anos, sempre estava fora e minha família estava em Ghana. Então, cada vez que eu jogo partido, eu tento ver o partido e depois tento falar comigo. E esse dia que eu marquei o gol foi o dia mais contente, porque minha mãe se preocupa sempre de mim, porque estou muito longe da casa e, quando as coisas vão bem, estou muito feliz e muito orgulhosa de mim. A equipe do Goiás, que o Botafogo venceu, é uma equipe forte no Campeonato Brasileiro, tem bons jogadores. Queria que você comentasse sobre essa vitória do Botafogo, ter ganho este jogo. comentasse o lance do gol, como foi, do escanteio, até você chutar. Quando você percebeu, ah, dá para eu fazer o gol daqui? Isso, eu tenho que ir mais despacos, porque eu não entendo muito isso. Como foi fazer o gol? Como foi o escanteio? Ah, sim, sim. Escreviu o lance. Sobre o gol, é como eu, na primeira parte eu estava como atrás, mas na segunda parte eu não sei como foi, como um companheiro meu tinha que meter ali de rechazo. E eu, na verdade, quando vinha o balão, eu na primeira eu queria controlá-lo, mas eu vi que ele, como se diz, o equipe rival, ele me estava venindo, então eu tentava chutar o que eu puder e, 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 gol. E, sim, estava muito contento por isso, e, afinal, foi um bom chute e estou muito contento e muito orgulhoso. Sabit, você já teve a oportunidade de jogar com o Messi, contra o Messi. Queria que você falasse dessa... Contra. É, contra. Contra. Against, enfrentou. Enfrentou, sim. Gostaria que você falasse dessa experiência sua lá na Espanha, de ter jogado, enfrentado o melhor jogador do mundo. Esse momento foi um momento incrível, porque eu tinha 21 anos, e estava na filial da Getafe, e tinha sorte de me convocar com o primeiro equipe. Então, eu levava muitas vezes, muitos partidos com o primeiro equipe, mas não me tocava debutar. Mas, nesse dia, eu tinha sorte e debutou contra um dos melhores equipos da Espanha e do mundo. E um dos melhores jogadores do mundo também. Então, esse dia foi um dia incrível e um dia inolvidável em minha vida, porque eu ganhei contra um dos melhores equipos e um dos melhores futbolistas do mundo. Sabit, você já aprendeu algumas palavras em português, no idioma, alimentação também é diferente? O que você tem para falar mais sobre a língua, o idioma, a alimentação, por exemplo, também? Por a alimentação, sim, estou um pouco acostumbrado com o típico do arroz, pollo, e isso estou acostumbrado, mas o que não estou acostumbrado, estou aprendendo para acostumbrarme, porque é outra cultura diferente e eu quero aprender todas as culturas, e onde vou tenho que levar algo da cultura comigo. Então, eu estou tentando acostumbrarme de toda a cultura do Brasil, que ainda não estou acostumbrado, mas estou tentando acostumbrarme de tudo. Mas sobre a língua, entendo quase 50, 60%, porque como eu falo espanhol, é parecido a algumas palavras, e isso não me dá dificuldades para entender, mas para falar que é um pouco difícil para mim, porque algumas palavras também é muito diferente, e como se fala é diferente também. Sabit. Em relação ao futebol, quando você nasceu para jogar bola, como foi toda essa evolução, onde você começou a jogar futebol, em relação ao país Gana, seleção de Gana, se você já teve alguma passagem na base, se você sonha em jogar na seleção de Gana, queria que você falasse sobre a sua evolução no futebol desde o início, em relação à sua origem, em relação à seleção de Gana, se alguém de Gana também já conversou com você sobre um dia jogar lá, ter essa possibilidade. sobre a minha vida de futebol é uma história larga, porque para ser um futebolista em África não é tão fácil. então eu, quando eu estava crescendo, não sabia nada, não sabia nada mais que o futebol, porque depois da escola, o que eu tenho que fazer com meus amigos aí, é para divertirnos com o futebol, porque não havia outro mais. e desde aí, quando eu estava crescendo, depois do high school, não sei como se diz aqui, já sabia que é algo que quero fazer, é algo que me faz feliz, então, depois do high school, eu começava a jogar futebol como em sério, e desde aí me encontrou minha agência, me encontrou minha agência e me levava em España, e estava aí como seis, sete anos, e este ano me tocava aqui em Brasil, e, bom, eu, toda minha vida, eu, não há outro mais que futebol, então, eu, futebol, e sobre o internacional, sim, eu, 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 eu judei em as categorias inferiores do internacional, como sub-20, sub-23, e estou esperando e deseando, como se diz, estou, estou deseando para chegar em seleção absoluta, é o que estou deseando agora, e, bom, já veremos com o tempo, já veremos o que me toca. Eu quero saber melhor, como foi o contato do Botafogo com você, com seus agentes, e quando você soube que poderia vir ao Brasil, pela história do Brasil no futebol, como que isso foi para você, se isso mexeu com você, o fato de atuar no Brasil, por ser o país do futebol, ou era, né, o país? A mim, este ano me acabaram o contrato com o meu ex-equipo Getafe, e eu tinha que buscar opções, e eu, na verdade, eu queria sair da Espanha, porque eu levava muito tempo aí, e eu queria mudar o país, então, me chegam meus agentes e me disseram que tenho oferta de Botafogo em Brasil, e eu disse que, bom, Brasil é um bom país, que leva muito com o futebol, e todo mundo gostava do futebol, então, para mim, é outra oportunidade nova para poder ensinar meu talento em outro continente, outro país diferente, e para mim, não era uma decisão difícil para mim para fazer, porque eu já sabia que, e como me disseram que é Botafogo, que eu, na verdade, eu não me olhava muito do CDB, porque eu sempre me olho do CDB, porque se está fora, não é fácil para ver o CDB, então, eu sempre tentava mirar, mas como me disseram que é Botafogo, eu pude mirar, e eu vi que é um clube de história, que jogou bastantes jogadores bons, que saíam daqui a bons equipos, como Europa, top class, equipos, então, eu vi, e eu vi que é a melhor opção para mim para ensinar o talento que tenho. Sabit, expectativa para enfrentar o líder da Série B pode ser o jogo mais difícil até agora? Bom, eu acho que cada partida é difícil, porque nessa categoria, eu, desde quando cheguei, eu vi que todos os partidos são iguales, porque todos os equipos são bons, e chegou, e o objetivo que eu vi aqui é como para tomá-lo partido a partido, e a ver que nos dá, porque para nós, eu acho que para todos os companheiros, todos os partidos são iguales, porque enfrentando com o líder, ou enfrentando com o que está abaixo, todos são partidos similares, e não há muita diferença nessa categoria, então, eu acho que vamos tomar como outro partido novo no nosso calendário, e vamos aí e tentar fazer o máximo que podemos.